O que é a área para o mundo? Vamos ter que continuar o jogo, mais ou menos a 600 metros de profundidade entre uma gruta com um fóssil gigante e encontramos lá várias criaturas novas, incluindo um daqueles agrandalhões transparentes que andavam por aí. Entretanto, estamos de volta à base, temos mais uma mensagem para ouvir e vamos começar já por aí. Play partially translated broadcast. O que é isso? Destruído Modo Patrôl Novos tóquitos Não acreditados Um Ok Ok, pessoal Isto parece-me que são Que são aqueles Aqueles xarocos Eu julgo que aqueles roxos Que há uns episódios Atrás vinham atrás de nós E Eu acho que eles Devem ser tipo Guardas ou sentinelas Ou alguma coisa do género E E basicamente Pelo que eu consegui Perceber Estão a A tentar Caçar Todos os Organismos Que estão infectados Com a bactéria Entretanto Temos aqui O nosso ocário Já com Muitos bichinhos dentro Ok As plantinhas que nós deixamos também Ok Então Deixa-me só ver se temos aqui Algum ponto Para ir Para ir Não E já fomos estes pontos todos Ok 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 Pessoal o que é que eu estava a pensar Eu estava a pensar nós Fazermos Várias coisas a partir daqui Ok Uma delas seria construirmos uma base Lá em baixo Naquela caverna Que nós Nós encontramos Porque aquilo é bastante longe E E não vai Não vamos ter a possibilidade Ou não seria muito prático Nós andarmos aqui para trás e para a frente A fazer as viagens Para vir buscar A vir buscar recursos Outra das coisas que eu queria também Fazer Era Construir O O O O Este traje de camarão Este pronto-sudo Que eu acho Que nos iria dar bastante jeito Vamos ver o que é que Se temos o que é preciso Várias de açúcar festivo Airogel também conseguimos fazer Vidro esmaltado Diamante E chumbo Ok Então Vamos lá ver Se temos Se temos tudo isto Na base Bem-vindo a partir Capitão Ok Aqui temos Um destes Que precisamos Para fazer aerogel Uma bolsa de gel E um rubi Ok E para o O traje de camarão Vamos precisar De Dois aerogel Ok Então vamos esperar neste Temos dois rubis também Então já temos Um aerogel Dois aerogel Ok Depois precisamos também De Vidro esmaltado Não sei se temos Mas vamos ver Temos aqui um Ok Dois diamantes Um 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 Dois aerogel Um Um Dois aerogel Um Dois aerogel Não temos chumbo. Aqui, será que temos alguma coisa aqui dentro? Não. Ok, eu acho que tenho aqui umas coisas para... Para a sala de scanner, mas vamos ter que voltar a fazer, porque... Como eu desconstruí a sala de scanner e depois voltei a construí-la. O que os apertes que tinha lá. Eu sou um bocado estúpido, em vez de os tirar. Ok, já temos aqui um deles, o visor. Ok. Ok, porque é que não conseguimos ficar lá aqui. Ok, Minheira de Cobra e Magnetita, vamos... Vamos já fazer isto também. Minheira de Cobra. Magnetita, acho que também devemos ter aqui o suficiente. Ok. Um chip de computador. Ok. De qualquer das formas. Vamos já colocar aqui estes dois. Este aqui, por alguma razão, não consigo. Estes dois. Este estava há mais aparentemente. Ok. Há por quatro. Vamos deixá-lo aqui. E deixem-me ver o que é que precisamos para... A Minheira de Velocidade. Prata e Ouro. Prata e Ouro. Prata e Ouro. Vamos lá buscar então. Prata e Ouro. Ok. E agora vamos ver aqui se ele nos permite... Procurar... Procurar... Está-se termino. Está-se termino. É o que nos permite... Chumbo, Prata e Ouro. Exatamente. Ok. Entretanto, malta, vamos até lá fora. Vamos precisar destes... Destes recursos. Entretanto, eu estou a apontar que a... A sala de sequeira nos dê aqui mais... Mais informações. Ok. Onde é que está o Arnip? Ok. Estão alguns aqui em baixo. Ok. Ok. Estão alguns aqui embaixo. Estão alguns aqui embaixo. Ok. Estão alguns aqui embaixo. Estão alguns aqui embaixo. Ok. Estão alguns aqui embaixo. Estão alguns aqui embaixo. Estão alguns aqui embaixo. Ok. Ok, vamos tentar ir aqui mais para este lado, isto continua a estar dentro das cavernas. Prata, Sumpo, Ouro. Ok, então vamos tentar ir até aquela zona onde tem as cavernas, que é onde conseguimos normalmente encontrar mais. Mais armito e provavelmente será mais fácil encontrarmos lá chumbo. Quanto é que precisarmos de chumbo? Há dois, não é? Dois chumbo, exatamente, só temos um. Vamos ver se conseguimos encontrar por aqui para podermos fazer o traje de camarão. E já agora experimentá-lo também, ver o que é que nos permite fazer. O que é que nos permite fazer? Aqui não temos aqui nada. Sabe que aqui normalmente conseguimos encontrar mais ou menos facilmente. E agora, o que andamos a procura é que não encontramos. Zoom, ok. Ok pessoal, vamos voltar. Vamos ver, deixa-me cá ver o que é que falta. Vou arradiar sobre o vestido, mas para isso acho que temos lá tudo o que precisamos. Que basicamente é titânio e lítio. Acho eu que temos lá tudo, mas já vamos confirmar. Quando é que precisamos de titânio. Temos precisamos de muito titânio para isto. Para fazer as duas barras de aço revestido. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem-vindo, capitão. Bem-vindo, capitão. Deixar ali aquelas sementes que não vão ser precisas para nada. barra de ácido para vestido, vamos precisar mais de 2 litio. O barra de ácido para vestido, ok, uma já está, precisamos de outra, não é? Exato, ok, vamos precisar, test, test, ok, e mais 2 de litio, felizmente litio temos ali ao pontapé, não temos problemas com isso, ok, barra de ácido para vestido, ok pessoal, e acho que está tudo, exatamente, ok, então vamos só desligar a sala de scanner, não está a fazer nada ligada, ok, vamos dormir-o naquela ordem, e agora então no dia a seguir, agora sim, vamos lá fora, fazer então o nosso, o nosso traje de camarão, o nosso promissute, ok, vamos ver onde é que está, ouviá. Ok. É normal quando primeiro pilotar um suco de pão de pão de pão sentir um sentimento de poder limitado. Operadores de pão de pão de pão recebem semanas de treinamento para contra-se o fenômeno. Você terá que fazer com a sua própria disciplina. Bem-vindo, Capitão. Bem-vindo, Capitão. Bem-vindo, Capitão. Bem-vindo, Capitão. Agora tenho que ficar a ver. Ok. Cianita. Ainda não vi nada daquilo. Modo de profundidade. Cianito. Precisamos de um ríquel que também não temos. Braço roca, Titânio, Lítio e Diamantes. Ok. Então, se calhar vamos já começar por fazer braço roca. Totóquio é galera. Que é bem! 5, Lítio, e 4 Diamantes. Ok, vamos fazer o braço próprio. Este aqui eu acho que é o que nos vai permitir depois, lembram-se daqueles calhaos de que eu falei antes, que precisarem de equipamento especial para conseguirmos apanhar, eu acho que será esta broca que vamos precisar, mas vamos ver se quer melhorias, vamos equipar, não, não quero aqui, ok, só vamos ver se conseguimos entrar, eu estou a masticar aqui, estou a masticar aqui com a água e com a comida, mas, à partida não há de ser nada, vamos só experimentar. Será que estes gajos que andavam aqui que nos atacavam agora também, continuam a atacar-nos ou nem por isso? Agora já não querem brincar. Ok, temos aqui um calhar desses, isto é o que é saldo de chuva. É mesmo para isto que serve a broca. Ok, eu não sei porque é que estou a apanhar sal porque eu não vou precisar de sal. depois, portanto, é também apanhar aqui, se conseguirmos, apanhar estas coisas. Aqui também estávamos a ficar sem titânio e se vamos construir a base lá em baixo vamos precisar de muito titânio. Ok, pessoal, é muito mais lento do que o Simoth sim, mas o Simoth também não nos permite fazer o que... Lítio, por exemplo. Não só com a broca ele parte estes pedaços, como também os apanha automaticamente. Anal cabelo. Publicidade. Eroco-os! Icompla-os! Eroco-os! Muyاب, Mystery. o inventário cheio inventário cheio o que é eu só tenho inventário próprio o que é muito bom é muito bom e é muito apanhar este vídeo entretanto a questão de inventário temos aqui algum espaço ok já vimos como é que isto funciona agora o que eu gostava era de encontrar o que é isto o fragamento da carcaça do sol encolpe-se ok vai nos dar ali mais um bocadinho de titânio isto também é lítio, exatamente a linha que eu acho que é titânio não deixem-me ver já que estou aqui o que é que é isto? cobre isto é só Ok, malto Aquela mensagem estava certa A sensação de invencibilidade Sinto-me muito mais seguro Dentro do 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 fato Sem haver Mas isso não faz com que estes gays no matem Acá, acá Não gostas Mas eles continuam a fazer A fazer dano no fato, portanto O que é que é isto? Será o lítio? Lítio Ok Esqueci-me de um pequeno pormenor Espero conseguir Esqueci-me de um pequeno pormenor Seca-me de um pequeno pormenor Seca-me de um pequeno pormenor Hoje Hoje Era basicamente isto que eu queria fazer Eu queria fazer o fato Para nós depois podermos continuar Levar-nos lá para baixo Eu vou ter que apanhar aqui muitos recursos Para conseguir construir a base Naquela gruta Que nós encontramos Vamos precisar principalmente de muito titânio Que neste momento não temos Mas que eu irei tentar então aqui apanhar Para depois podermos construir a base lá E continuarmos a história a partir daquele ponto Entretanto depois Também vamos poder fazer aqui novos Novos upgrades para o pronto-sudo E podermos continuar A explorar lá mais para o fundo Ok? Então vamos deixá-lo aqui deste lado Perto da Perto da Da Montpul Ok? Entretanto Apanhamos montes de lítio hoje Temos aqui também Alguma sucata para transformar em Titânio Ok? Quase que não chegava a tempo Ok? Pronto E pronto Já temos o nosso Prone Surge Hoje Episódio um bocadinho mais Mais curto Foi basicamente Recolher recursos Construir o Prone E testado Também Já vimos que Pode ser Bastante interessante E E depois então Vamos No próximo episódio Vamos voltar lá abaixo Eu por acaso não cheguei a ver Sequer Qual é a profundidade A que podemos ir Com o fato Deixem-me só confirmar 900 metros Logo à partida Ou seja Podemos levá-lo lá para baixo Sem problema Ele neste momento Vai a tanta profundidade Como Como o nosso Simoth Sem qualquer tipo De Melhorias Eu entretanto Tenho O inventário Completamente Cheio Ok? Vamos tomar aqui Titânio Porque eu preciso Também De Comer Ok? 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 Ok Pessoal Hoje então Vamos Vamos ficar por aqui Agora vou só Arrumar estes Estes materiais Que recolhemos Temos o nosso O nosso Prone-Suite Já Já construído Ok? E E depois Iremos então Iremos então Voltar lá Aquela gruta Para continuarmos A partir daí E ver o que é que Poderemos fazer Ok? Pessoal Hoje Um episódio Mais Mais Simples Não Explorámos Mas Também é necessário Construirmos o nosso O nosso Prone-Suite Já fomos testá-lo Já vimos que podemos fazer Algumas coisas interessantes E depois ainda temos que construir Também Os outros As outras melhorias Para ele Ok? Malta Por hoje Ficamos por aqui Se estão a gostar de acompanhar a série Deixem o vosso comentário Deixem o vosso gosto E subscrevam o canal Novamente Todos os dias Às 5 da tarde Vão estar a sair novos episódios Desta série E espero ver-vos então No próximo episódio Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado a todos